Você sabia que existem milhares de mitologias? Como a Sumera, a Romana, a Grega, a Eslava e muitas outras? E que em cada mitologia dessas existem zilhões de criaturas? Então nesse vídeo iremos citar 10 criaturas mitológicas. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Queria dizer pra vocês que este é o novo projeto do canal VS10 E pra vocês não perderem esse projeto ou outros projetos que tem por vir aí no canal Queria dizer que vocês podem seguir a gente nas redes sociais Elas estão aqui na tela e também estão na descrição E vamos começar logo com esse vídeo A décima criatura é o Jin Shin Mushi, da mitologia japonesa Estes são besouros lendários que poderiam estar causando os terremotos no Japão Segundo a lenda, esses besouros aí geram uma onda sonora com frequência perfeita Pra causar terremotos, desabar qualquer coisa Em um país com tanta agitação geológica que nem o Japão A morte por um terremoto então é um medo real Então imagina o tipo de destruição que pode causar em uma escala continental Nona criatura Pazuzu, mitologia sumera Tanto para os assírios quanto os babilônios O Pazuzu é conhecido como o rei do demônio do vento Ele representa o vento do sudoeste que trazia tantos as secas e as tempestagens Traz gafanhotos na estação chuvosa e traz fome na estação seca Então é o demônio mesmo Muitas vezes ele é representado aí com a combinação de partes humanas com animais Com um corpo humano, uma cabeça de leão e dois pares de asas Na demonologia cristã, o Pazuzu é um dos responsáveis pelo inferno Ele é um dos demônios responsáveis pela possessão de pessoas Como mostra o filme Exorcista Oitava criatura é o Cochei ou Imortal, da mitologia eslava A lenda dessa criatura é muito bizarra, se liga aí Cochei ou Imortal é um tipo de vilão clássico Ele é aquele que sequestra a mulher do herói e tenta conquistá-la Vale lembrar que ele é imortal, mas existe apenas um jeito de matar ele Ah, e como faz isso? Destruindo a sua alma Ele escondeu a sua alma em forma de agulha Enfiou ela dentro de um ovo que está dentro de um ganso Este ganso está dentro de uma lebre E essa lebre está dentro de uma caixa Que está enterrada aí, sob carvalhos Na mística de Buian Como assim? Cara, mas eu acho que existem duas pessoas que conseguiriam matar esse cara, mano Te garanto Quem? Ah, mano Se você não sabe quem Deixaremos o link aqui embaixo na descrição Vai lá Sétima criatura Chernobog Da mitologia eslava Essa seria a versão eslava do que chamamos de Diabo Seu nome significa deus negro E tem todo o poder sobre as trevas Poderia facilmente convocar os mais terríveis demônios Para acabar aí e destruir com a humanidade Com a terra Com a porra toda A sexta criatura é o Leviatã Da mitologia fenícia O Leviatã é uma das mais poderosas criaturas dos mares Com um tamanho gigantesco E poderes sobrenaturais Ele poderia facilmente destruir pequenas ilhas Cidades Causar tsunamis E terremotos Existem muitos navegadores da idade moderna Que juram terem ficado cara a cara com esse bicho solto Esse bicho solto O Leviatã teria quase 100 metros de comprimento Seria a mistura da serpente do mar Dragão E um polvo Ele seria primo do Kraken Talvez ele seja um dos causadores Do Triângulo das Bermudas Vai saber né O homem não conhece porra nenhuma do mar Você não sabe o que é Triângulo das Bermudas Vamos deixar aí um link na descrição A criatura é refeida também na Bíblia Isso no Antigo Testamento No livro de Jó No capítulo 40 e 41 Pode procurar lá Se tem uma Bíblia ali E você gosta de ver essas paradas Pega uma Bíblia Vai lá e veja Que citaram o Leviatã na Bíblia também Então mais uma criatura A quinta criatura é o Thunderbirds Da mitologia norte-americana Thunderbirds é conhecido como Pássaro do Trovão E está muito presente Em quase todas as culturas Da América do Norte Acredita-se que esses Thunderbirds Quando eles voam O bater das asas Criam os trovões Eles soltariam relâmpagos pelos olhos E que poderiam criar tempestade De convocar aí As nuvens E trovões E raios E destruir Com a porra toda Em algumas histórias O Thunderbirds é uma entidade Com um deus Ou uma espécie de semi-deus Um bando de Thunderbirds Poderia facilmente aí Acabar, destruir Derrubar Os Estados Unidos Acabando aí com a energia E a gente ficaria fudido Porque a gente depende Hoje em dia Da energia pra viver Os nativos americanos Diziam que os voos Do Thunderbirds Eram um sinal De desgraça Pois não iria tardar Para uma tempestade Destruir toda a região Corta a criatura Lestrigonis Da mitologia grega E eles são Gigantes Canibais Raivosos Eles vivem na cidade De Lamos Em Teleth Segundo a lenda Receberam a esquadra De navios Do herói Odisseu E eles atacaram os navios Com nada mais nada menos Que chuvas De pedras gigantes Os exploradores Que foram enviados Para explorar E conhecer a região Foram devorados E muitos foram aí Mortos com lança gigante Uma lança que é maior Do que o navio Terceira criatura É o Tifon Também da mitologia grega Tifon é o deus da seca Conhecido como o terror Do pateão olímpico Ela era uma criatura Tão poderosa Que até os deuses Corriam dela Segundo a lenda de Exíldo Ele tinha proporções Exageradas Preste atenção Como ele descreveu Tão alto Quanto as estrelas Que se estendem De leste a oeste Uma enorme víbora Com um corpo Coberto de asas E cabeça de dragão É um demônio Tifon teria lutado Contra Zeus E foi preso No monte Edna E Efesto colocou As bigonas Mais pesadas Que ele tinha Em cima da cabeça dele Impedindo que ele Se libertasse A segunda criatura É Fenrir Da mitologia nórdica Na mitologia nórdica Ele é o responsável Pelo fim do mundo É conhecido aí Como um lobo Feroz e gigante Segundo a lenda Ele foi preso No centro do mundo Mas acabou saindo E causando a destruição Do mundo inteiro Feire seria o filho de Loki Deus do fogo Da trapaça E da travessura E ele teria engolido E matado o deus Odin Que é o deus da sabedoria Da guerra e da morte E pai de criação de Loki E imediatamente Depois de matar Odin Ele foi morto Por Vidar Deus da vingança E que seria Filho de Odin Uma bagunça louca De deuses É louca É um matando o outro A primeira criatura É a Pepe Da mitologia egípcia Essa é aquele tipo De criatura Que faz até os deuses Terem medo A Pepe Ou Apophis É a criatura Em forma de serpente Conhecida como Deus do mal Da escuridão E que teria Uma natureza imortal Ele era o arque-inimigo Do deus Ra A Pepe seria Uma serpente De fogo gigantesca Com 30 metros De comprimento E moraria No último Dos 12 portões Do submundo O deus Ra Teria aprendido A Pepe Nas profundezas Do Duat Junto com o Bastete E de acordo com a lenda A Pepe e Bastete Teriam lutado Eternamente Aí no ciclo De morte E renascimento Morte e Renascimento Morte e Renascimento Bom galera Esse projeto é novo Então estamos no terceiro vídeo Então se você gostou E gostaria de ver os outros Tá aqui na tela Você clica aqui na tela E você vai ver os outros dois Que já fizemos Ok? Continuando esse vídeo Galera A gente não falou Sobre as 10 maiores Ou as 10 maiores As 10 piores Não Tanto é que a gente misturou Várias mitologias A gente só quis Citar 10 Se vocês gostarem Então a gente faça Esse vídeo Com a parte 2 A parte 3 Citando mais 10 criaturas É ou então a gente também Pode aprofundar Em apenas mitologia grega Porque como a gente misturou Várias mitologias Não tem como a gente Entrar em debate Qual que é pior Do que qual Porque são histórias diferentes Mas aí Você gostou De alguns desses Seres mitológicos? Se sim Qual? Comente aqui embaixo Se achou legal E tudo mais Ok? Não esqueça também De deixar sugestões Para futuros Os VS10 Usando a hashtag Hashtag VS10 Muitas pessoas Viam pedindo aí Vídeos sobre mitologia Faz sobre mitologia Faz sobre mitologia Então achei muito justo Fazer esse VS10 Sobre aí 10 criaturas mitológicas Então nada mais justo Também de você Deixar aí o seu Que ele gostei Maravilhoso Que ele gostei Gostoso Clique aí no gostei O botão está aí Para isso E ajuda muito a gente Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Além de você estar Passando um conteúdo bacana Você estará nos ajudando E todos nós Ficaremos felizes Compartilhou? Então aproveite E siga a gente Nas redes sociais Faz o seguinte Tá lá o vídeo Que a gente citou Sobre quem poderia Matar aí a criatura E também tem lá Sobre o misterioso Local aí Que acontece desgraça Pra cacete Então pausa o vídeo Vai na descrição Tem muito mais coisa Maneira aí pra você E se você clicar Aqui na tela Você vai se inscrever No canal Seja bem vindo Temos 3 vídeos por semana Terça-feira às 11 horas Quinta-feira às 11 horas E domingo às 18 horas Isso é tudo pessoal Valeu! Fala galera, beleza? Aqui no meio Temos um vídeo aí Sobre os 10 maiores Distúrbios do sono Clique aí E veja O nosso último VS10 Não esqueça também De deixar o seu gostei E de se inscrever No canal Lembrando também aí Que tem muitas coisas Maneiras na descrição Desse vídeo O nome é descrição Pra descrever Coisas aí Enfim Clique aí E veja Vai que tem alguma coisa Que te agrada Isso é tudo pessoal Até quinta Valeu! Oh, teve gente Que falou assim Pô, o making of Seria maneiro Que não sei o que Tá ligado? No final Pera aí Vai galera Pera aí Que eu vou mostrar agora Pra vocês É aqui ó O barulho desgraçado Desses caras Dentro dessa porra Dessa parada feia aí E daquela E daquela ali ó Tá vendo? Esses caras aqui Ficam me perturbando Essa porra de Zamakita É foda É foda Foda é foda